Então vambora, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo deste sabadão. E é claro, como não poderia ser diferente, né? Estamos aqui pra trazer a vocês, neste finalzinho de sábado, um vídeo sobre a mais nova polêmica do grupo norte-americano. Pois o Vasco entrou na justiça contra a 777. O Vasco, durante esta semana, retomou o controle do seu futebol em uma ação judicial da 4ª Vara Empresarial aqui do Rio de Janeiro. Uma decisão que ainda está sob caráter liminar. Uma decisão que, neste momento, o grupo norte-americano até contratou um escritório de advocacia para tentar recorrê-la e retomar novamente a posse do futebol da SAF Cruz Maltina. E olha, meu amigo torcedor. Inclusive, ao falar sobre o fato da 777 ter contratado um escritório de advocacia, tivemos, nestas últimas horas, e vão ações que o escritório contratado pelo grupo norte-americano foi o mesmo escritório que defendeu Eurico Miranda lá no ano de 2017, na questão da Urna 7. Você lembra dessa eleição entre Eurico Miranda, Júlio Branche, que se envolveu Alexandre Campelo? Então, o mesmo escritório de advocacia que defendeu Eurico Miranda está junto do grupo norte-americano apenas para uso de informação, porque essa não é a grande polêmica. A grande polêmica é que, neste momento, informações estão confirmadas de que o grupo norte-americano deve dinheiro à SAF do Vasco. Se a não bastasse, né, a 777 defender a dever, perdão, a Landerthal Capital Partners, a A-Cap, dever ao Standard Lead e a muitas outras empresas, pois também o Vasco da Gama é mais uma das empresas que o grupo norte-americano fez dívidas. A pergunta que fica é, como Josh e toda a sua trupe ainda querem recuperar o futebol do Vasco? Olha, vai ser difícil aqui, hein, torcedor vascaíno? Vai ser difícil para eles recuperarem o futebol do Vasco da Gama. Show! Vambora então, Vasco, sem muita enrolação, fala logo sobre Vasco da Gama. Antes, porém, é claro, né, sem muita enrolação, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vasco, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão de lhe avisar. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, sai sempre às sete horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai às duas, três horas da tarde. E o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Então é claro, né, torcedor vascaíno, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso crescimento. Além disso também, não faça parte, aliás, não perca tempo, faça parte do nosso time se inscrevendo e também curtindo o nosso conteúdo, que é de suma importância para o nosso crescimento. Então se inscreva, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal de vascaíno para vascaíno, porque a sua ajuda ajuda demais o nosso trabalho. Show, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né, este, fala, esse Boa Noite Gigante, perdão, com vocês, falando sobre informações importantes, primeiramente, sobre Coutinho. Porque hoje, Felipe Coutinho entrou pela última vez em campo com a camisa do Alto Rai do Catar. Hoje, a equipe do menino Couto, né, enfrentou a equipe do Al Saad pela Copa Amir, Copa do Emir, né, uma Copa do futebol Catar e acabou sendo derrotado nas semifinais da competição. Com isso, Felipe Coutinho não tem mais nenhuma partida a disputar pelo Alto Rai. Contrato encerrado, não será renovado pelo Clube do Catar. Havia ali uma opção, né, de permanência de Felipe Coutinho por mais um ano, de renovação do empréstimo, mas o Clube Catar não quer que Felipe Coutinho renove, não vai pagar pela permanência do jogador. Hoje, inclusive, Felipe Coutinho acabou perdendo um jogo, né, nessa partida do Alto Rai pela Copa do Emir e o Clube de Coutinho acabou sendo derrotado pelo placar de 1x0, sendo eliminado e Coutinho não veste mais a camisa do Alto Rai. Agora ele volta ao Aston Villa, onde tem contrato até o final de 2000, até o meio, perdão, de 2026. E lá no Aston Villa, Felipe Coutinho vai resolver a sua saída para a sua chegada ao Vasco da Gama. Felipe Coutinho, inclusive, já tem data marcada para chegar aqui no Rio de Janeiro. No início de junho, o CRIA das categorias de base do Vasco da Gama estará desembarcando na cidade de Carioca. Não apenas para negociar com o Vasco, pois conversas irão acontecer. O grande e principal objetivo do Coutinho aqui no Rio de Janeiro é tirar férias. Felipe Coutinho é carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, ama essa cidade, então vem aqui com toda a sua família, com sua esposa, com seus filhos, para tirar férias no Rio de Janeiro. E é claro, né, aqui na cidade de Carioca vai tirar um tempinho para conversar com toda a diretoria do Vasco da Gama. Esperar que as coisas andem positivamente para que uma chegada aconteça o quanto antes. Felipe Coutinho é craque. Antes que vocês digam, ah, Lucas, ele perdeu o pênalti. Ah, Lucas, sei lá o quê. Torcedor vascaíno, não é assim. Felipe Coutinho é craque. É jogador de seleção brasileira. Ao meu ver, torcedor vascaíno, o que acha? Se Felipe Coutinho não é uma peça legal para o Vasco contratar no meio do ano, não sei qual jogador o Vasco da Gama vai querer. Sinceramente, é um jogador diferente e um atleta que, assim, é o último em relação ao mercado que o Vasco possa fazer nessa temporada de 2024 na janela do meio do ano. Show de bola, Vascão. Vamos seguir, então, né, para trazer informações importantes, porém, agora sobre o grupo norte-americano, porque, é claro, a gente tem novidades a trazer aqui a vocês. A primeira é sobre a situação envolvendo o escritório, né, contratado pela 777, pois foi confirmado hoje o grupo norte-americano prepara a sua defesa na liminar que retirou o controle da SAF do Vasco do grupo norte-americano. E, para isso, a informação é que o grupo norte-americano contratou o renomado escritório do advogado Sérgio Bermudes. É o mesmo escritório que o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, contratou no famoso caso da urna 7, uma polêmica na eleição do Vasco do ano de 2017. Na eleição, só para lembrar aqui a vocês, 691 nomes da lista de sócios foram indicados para votar em uma urna separada, a urna 7. Destes 691 nomes, 475 compareceram à votação. E a lista, no caso da urna 7, de sócios escolhidos para votar, continuam nomes que se filiaram em novembro e dezembro de 2015, no fluxo maior, muito maior, perdão, que em meses anteriores. É o todo, 90% dos votos da urna 7 foram a favor de Eurico Miranda e acabaram terminando a sua vitória. Então, assim, foi algo muito esquisito que aconteceu naquela eleição. E a eleição foi, inclusive, judicializada, não sei se vocês lembram desse fato. O certo é, o escritório contratado por Eurico Miranda é exatamente o mesmo contratado pela 777 para defender, né, aí o que o grupo norte-americano acredita ser como viável na tentativa de retomar o controle do futebol. Ao meu ver, eles podem tentar de tudo. Esse controle do futebol não será entregue novamente a eles. Por que, meu amigo torcedor, por lá, a situação está cada vez mais sustentável. Hoje, por exemplo, pela parte da tarde, foi-se confirmado, Josh Wander e Steven Pasco não comandam mais o grupo norte-americano. Mesmo os gestores que vieram ao Rio de Janeiro em 2022 para vender o Vasco da Gama, vender, né, perdão, assim, o seu peixe e comprar o Vasco da Gama, conversar com o torcedor, falar com o torcedor que seria viável a venda da SAF do Vasco para este grupo não faz mais parte do grupo. Eles saíram, os dois sócios fundadores da 777 Partners renunciaram às suas funções como gerente da companhia e foi afastada da SAF do Vasco durante essa última semana. Eles contrataram, né, a Bill Riley Financial, que é, no caso, uma empresa norte-americana e, nesse momento, são dois os comandantes, né, são dois os gerentes da companhia. São eles Ian Ratner e Ronald Glass, ambos aí, no caso, da empresa especializada em gestão de crise e recuperação, Bill Riley Financial. No caso, eles são hoje os gerentes, tanto da Bill Riley como também da 777 Partners. Então, o grupo norte-americano hoje tem novos donos. A reportagem, inclusive, do GE, teve acesso a um documento anexado ao processo movido pelo fundo do inglês Landau contra o grupo norte-americano. Os advogados da empresa, da 777 Partners, já pediram para que, até o dia 24, possa apresentar a sua defesa à empresa norte-americana. Então, nesse momento, os advogados da 777 Partners deram aí um prazo aos Estados Unidos, à justiça, né, americana, que até o dia 24 eles estarão se defendendo da acusação feita pela Landau, perdão, Capital Partners, desde 8 de maio, no caso, essa empresa que a gente acaba de trazer a vocês, né, a Bill Riley Financial, eles tomaram as redes do negócio do grupo norte-americano de acordo com o GE. Ao redor do mundo, nesse momento, a Bill Riley Financial tem aí a missão de levantar todos os ativos e passivos do grupo norte-americano da 777 e traçar estratégias para manter e melhorar o fluxo de caixa. Então, assim, essa é a situação momentânea. Hoje, quem comanda o Vasco da Gama não é a 777 assim, com o Josh e Steven Pasco. É a Bill Riley com Ian Hattner e Ronald Glass. Essa é a situação hoje do Vasco da Gama no mercado. Essa é a situação hoje da 777. Lucas, que ação é essa da Landau que o grupo norte-americano, que a 777 Partners, pediu para responder até o próximo dia 24. É uma ação que a Landau Capital Partners entrou com esse processo na justiça norte-americana pedindo aí, né, explicações da 777 Partners por empréstimo feito pela Landau A777, onde foi se colocado como garantias para um valor de 1,8 bilhões de reais, algo que ou não pertencia ao grupo norte-americano ou já haviam sido colocados como garantias e oferecidos como garantias para outra empresa. A ação na corte de Nova Iorque denuncia fraude contábil e possível esquema de pirâmide, colocando em xeque, inclusive, a saúde financeira da 777 Partners, que comprou o Vasco no ano de 2022. Além disso, um dos pontos centrais aí do documento da Landau, que respeita ao processo decisório do grupo norte-americano. De acordo com a Landau Capital Partners nesse processo em corte da justiça dos Estados Unidos, o grupo hoje, a 777, é controlado de forma majoritária pela ACAP, uma outra empresa. E isso estaria acontecendo, pois, segundo a Landau Partners nesse processo, Josh Wander deve mais de 2 bilhões de dólares, algo em torno de 10 bilhões e 100 milhões de reais a ACAP, empresa aí de Kinnett King, como reporta aí o jornal Financial Times. Então, essa é a situação da 777 ao redor do mundo, uma empresa que vai ter que responder por esquema de pirâmide, por fraude contábil, por garantias falsas na corte de Nova Iorque até o próximo dia 24. E esse, para mim, é um dos motivos que fazem com que o grupo norte-americano não tenha força para recuperar as suas ações aqui no Vasco, porque é denúncia de fraude, é mudança na gestão, é Josh Wander e Steven Pasco saindo do cargo principal do grupo norte-americano e é também uma informação que foi divulgada e confirmada pelo GE nessa tarde de hoje de que, nesse momento, o grupo norte-americano deve a SAF do Vasco. Então, a 777 hoje deve ao Vasco da Gama. Olha que loucura! Não é possível que você, que está aí do outro lado, sinceramente, meu amigo torcedor, ache isso normal. Não tem como achar isso normal. O Felipe Carregal, que hoje é o vice-presidente jurídico da Vasco da Gama SAF, ele na última entrevista coletiva foi perguntado sobre isso e confirmou que a Vasco SAF fez o empréstimo ao grupo norte-americano no valor de R$ 25.800.000,00, em novembro de 2022. Esse empréstimo foi feito logo após o primeiro aporte do grupo norte-americano, meses após a compra do Vasco da Gama. O empréstimo foi feito de Vasco para a empresa F3EA Rodin, também empresa do grupo da 777 Partners. Segundo Carregal, esse empréstimo ainda não foi integralmente pago. Carregal diz assim, sobre essa situação, vamos lá, abre aspas, tive problemas no aporte. O mais grave, que nos chamou a atenção na transição, foi no primeiro aporte. Dias depois, a 777 obrigou a SAF a devolver o dinheiro para uma empresa do grupo. Isso é gravíssimo. E hoje só reforça o que está nos jornais. O que a Vasco SAF tem a ver com qualquer outra empresa da 777. Até hoje, esse empréstimo não foi integralmente pago. No caso, é claro, esse empréstimo levou polêmicas, porque ele foi realizado sem os membros do conselho de administração da SAF, que durante a gestão de Luiz Melo, tinha como presente, salvo engano, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada. Eles, na época que eram o presidente do Vasco, o primeiro vice-presidente geral, não tiveram conhecimento desse empréstimo feito do Vasco para uma outra empresa da 777, tirando o dinheiro do Vasco para o colocar na F3 e 8 Roding, e causou muito incômodo entre os conselheiros do Vasco da Gama, os conselheiros, no caso, do clube. É importante lembrar, o Vasco, como associação à época, deveria estar sabendo desse empréstimo e, acima de tudo, aprovar ou reprovar. Em junho do ano passado, numa reunião que acabou acontecendo no Conselho Deliberativo, foram convocados membros da SAF para esclarecimento. Marcos Schoeder, integrante do Conselho Fiscal da empresa indicado pelo Vasco da Gama, comparecia a sessão e, de fato, confirmou o empréstimo no valor de R$ 25 milhões. Ele disse assim em junho de 2023, abre aspas, Foi um empréstimo da Vasco SAF para uma empresa do grupo da 777. Começou com R$ 5 milhões no final do ano, já estava em R$ 3 milhões. Segundo o balanço da SAF, foi publicado em abril deste ano, a F3 e 8 Roding quitou o saldo remanescente em 2022 de R$ 3 milhões. No entanto, a SAF do Vasco, que hoje é comandada pelo CEO Lúcio Barbosa, ainda cobra o pagamento de juros pelo empréstimo, juros que correm na casa de R$ 857 mil. Todas as informações, só para trazer a vocês, estão na aba do documento público, créditos com partes relacionadas. Além disso, também consta os valores do Clube de Regatas Vasco da Gama, hoje sócio minoritário da Vasco SAF, hoje, inclusive, dono do Vasco da Gama devido à ação de caráter liminar, também deve a Vasco SAF. Não tem nada a ver com o Pedrinho, tá? É uma dívida que já está desde o período do Jorge Salgado. Essa dívida, a gente não tem muitos detalhes, mas ela acabou acontecendo ao fluxo de contas corrente, relacionada principalmente aos custos operacionais de acordo de formações e débitos não assumidos no período de transação entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Constituição da Vasco SAF. Então, assim, hoje, o grupo norte-americano deve ao Vasco da Gama SAF. E a pergunta que eu faço pra você é, você acha isso normal? Você acha, assim, diante disso tudo, diante de um dono que sai da empresa e larga a empresa pra B-Riley Acquisitions, que o outro sócio fundador, que é a Stephen Pasco, também sai da empresa e larga a empresa na mão de outro. Você acha que isso é normal? Você acha que é normal uma empresa que se diz séria, pegar 25 milhões de reais do Vasco e passar por uma outra empresa do mesmo grupo? Meu amigo, torcedor, não é nada sério. Não é sério uma empresa ter um monte de processo na Corte Suprema de Nova York por fraude, por esquema de pirâmide, por garantias falsas. Não é normal. E o castelo, como a gente vem falando a vocês, é uma das frases que a gente mais utiliza aqui. O castelo do grupo norte-americano ao redor do mundo está simplesmente ruindo. Esse castelo da 777 não irá se sustentar. O quanto antes, o castelo vai ruir. E o quanto antes, o Vasco da Gama voltará a ser dos vascaíneos de uma forma oficial, sem uma decisão de caráter liminar. Em breve, querendo ou não querendo, também será vendido. A ver as cenas dos próximos capítulos, meu amigo torcedor. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. E como a gente tem falado aqui e colocado aqui a vocês imagens, quero que vocês deem uma olhada aí nas palavras, sabe de quem? De Rodrigo Capello, lá do GE, do Globo Esporte, do Esporte TV, perdão, né? Falando exatamente sobre essa questão desse empréstimo vergonhoso feito pelo Vasco da Gama, a 777 Partners, sem consentimento de ninguém. Simplesmente meteram a mão nos copos do Vasco e ninguém ficou sabendo. Essa conta aí, quem paga? É a pergunta que a gente faz. 777 emprestou, deu o dinheiro e pegou o dinheiro emprestado de volta também? Sim, isso está no balanço da SAF, né? Tanto a 777, ela aportou 310 milhões no Vasco, quanto ela tem um empréstimo que ela pegou do Vasco, que é um valor muito mais baixo. Isso aí são deveres e direitos que ela certamente vai levar para uma batalha judicial se chegar ao caso dela perder o ativo. Hoje, como é tudo liminar, está tudo no provisório, ainda não dá para ter nenhuma certeza nesse sentido. A única certeza que a gente vai ter é de que se chegar a este ponto, eles vão lutar judicialmente até o fim. Agora, tem duas histórias paralelas aqui, porque uma é a explosiva, imprevisível e belicosa, que é a batalha judicial que eles estão travando de um lado. A outra é a negociação que agora chega num novo estágio entre José Roberto Lamacchia, Pedrinho e 777. E é aí que essas duas histórias, elas combinam e elas encaixam. Porque essa negociação já vinha acontecendo, já vinha acontecendo há vários meses. Inclusive, para dar mais detalhes, para que o torcedor entenda e confie no que eu estou falando, porque falar em Crefisa, muita gente já fala há muito tempo, já tem esse burburinho. Mas por que eu estou cravando o que é verdade? A Leila Pereira, em entrevista no Rosa Viva, há cerca de um mês, ela disse que não investiria no Vasco. E ela diz isso porque ela, Leila Pereira, pessoa física, não vai participar e não está participando. Justamente por causa da Leila Saf, ela não pode participar. Quem está fazendo é o marido dela com uma outra empresa. Mas, em fevereiro deste ano, ele contratou um relatório de due diligence, que é uma investigação sobre a 777, para entender os riscos da empresa, entender quem é quem, entender qual a situação da empresa no mundo. Então, é algo que realmente está avançando. Já se falou de valores, já se falou de termos, e eles estão negociando e vão continuar negociando. Essa batalha na justiça, ela é uma maneira de pressionar os americanos a chegar a termos melhores nessa negociação. Se isso vai funcionar ou não, a gente não sabe. É a torcida vascaína, então, de fato, é louco, né? É estranho, é complicado. São perguntas que nós simplesmente nos fazemos com relação ao que essa empresa norte-americana está fazendo no nosso Vasco da Cama. É uma grande loucura mesmo acreditar que isso daí ainda possa dar alguma coisa positiva. Já deu 777 no Vasco, já passou do tempo de ir embora. Não dá mais. É muita palhaçada, é muita falcatrua, sinceramente, que foi feita dentro do nosso Vasco da Cama. Meu amigo, não tem como dar certo. Aposto tudo isso que a gente está trazendo a vocês. Não tem como dar certo. É todo dia uma novidade diferente. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo deste sabadão, amanhã às 7 horas. estaremos aqui também com o nosso Acorda Vascão e contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas! E como sempre falamos aqui, não tem como o nosso Acorda Vascão, 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 não tem como o nosso Acorda Vascão,